Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música Boa tarde, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, se inscrevam também no canal React Russo Vascaíno e o link de descrição está aí abaixo da tela desse vídeo. O canal que está monetizado pela plataforma do Russo. Porque a gente, gente, a gente está desmonetizado nesse canal aqui. A gente faz vídeos, a gente está enganjando esse canal, mas ele está desmonetizado, lamentavelmente. Então, eu peço a vocês para ajudar o nosso canal. Quem é inscrito aqui do Russo Vascaíno e está se inscrevendo no canal nesse exato momento. Clicar nesse link de descrição e se inscrever no canal React Russo Vascaíno para estar ajudando o amigo aqui, tá ok? Meus amigos cruzmaltinos, é o seguinte. A gente vai mostrar agora, nesse exato momento, o vídeo de um minuto de um evento hoje em São Januário. Eventos de crianças relativo à Páscoa, né? E por isso, a notícia que a gente falou ontem dos tapumes que estão cercando e dividindo o complexo aquático de São Januário do campo de futebol, foi definido que os eventos de hoje, tanto da criançada da Páscoa pela manhã, também o evento que vai ter do basquete das 18 horas em São Januário, né? Fizeram que a comissão técnica do Vasco botasse esses tapumes para ter o treinamento de hoje do Vasco da Gama às 16h30, Vasco e Volta Redonda, um jogo treino, botarem esses tapumes. Então, a gente falou de muitas coisas ontem que estão acontecendo, as divergências com certeza de funcionários da Vasco SAF e com o Vasco Associativo, isso com certeza está acontecendo. Mas a situação do tapume que a gente ia averiguar, né? Em falar aos torcedores realmente do que está acontecendo, foi explicado. E a gente vai mostrar esse vídeo nesse exato momento, um dos eventos de hoje em São Januário da Páscoa em relação às crianças. Depois vai ter também basquete. E esses eventos fizeram que o técnico e a comissão técnica pedisse para botar tapumes para não ninguém olhar esse treinamento fechado hoje às 16h30, Vasco e Volta Redonda. Veja aí um dos eventos. Confira agora e depois a gente vai deixar nossas análises finais aqui do nosso vídeo. Veja aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. Então, meus amigos, é isso. A gente tem o nosso canal aqui, o nosso intuito de sempre falar a verdade ao vascaíno. Os tapumes, né, coincidiram das coisas que estão acontecendo dentro do Vasco, depois da coletiva do Pedrinho, né, a coletiva que todo mundo está vendo que está tendo um racha entre a SAF norte-americana que comanda os 70% do futebol do Vasco e a gestão associativa do presidente Pedrinho. Há um racha, foi nítido e notório o semblante do Pedrinho, o medo do Pedrinho de falar alguma coisa em relação a futebol, em relação a SAF. Se ele falar, vai tomar uma multa de um milhão associativo, pois esses vagabundos aí da 777 implantaram isso dentro do clube. Então, quando veio essa situação dos tapumes, a gente logo deduziu divisão em São Januário, no complexo de São Januário. Mas, por enquanto, não é essa a notícia. A notícia veio da fonte do Lucas Pedrosa, né, do SBT, e os tapumes foram botados para o treinamento do Vasco ser fechado. Ninguém assistiu. Devido hoje a eventos em São Januário, como a gente mostrou agora aí, da festa da Páscoa para as crianças, e também o jogo de basquete às 18 horas. Tudo isso, vários eventos em São Januário. Hoje, coisa que a gente nunca viu, né, gente? Eu nunca vi essa situação acontecer dentro de São Januário, de botar tapumes devido a eventos dentro de São Januário para ter um treinamento secreto, um treinamento fechado. Eu acho que nem precisa desse treinamento secreto, que todo mundo sabe como o Vasco joga, todo mundo sabe como anda o clube de regatas Vasco da Gama. É o elenco que tem esse aí. Mas, como o Ramon diz, quer fazer algum mistério em relação a esse jogo treino, que vai acontecer às 16h30, e a gente, no canal Russo Vascaíno, vai botar um vídeo para mais tarde para falar o que aconteceu nesse treinamento. Os tapumes que tamparam e dividiram o estádio, o campo de São Januário, ao parque aquático de São Januário, foram divididos, pois foi pedido da comissão técnica, devido aos eventos que terão hoje, em São Januário, a festa da Páscoa das Crianças e o jogo de basquete do Vasco, às 18h. Então, essa é a notícia. A gente está passando aqui a verdade a você, mostrando o que realmente está acontecendo dentro do Vasco. Que, lamentavelmente, há uma divisão entre a SAF e a associação do clube. Há uma rixa, há uma situação muito difícil, muito complicada, pois, infelizmente, essa empresa de merda, essa empresa vagabunda, impôs isso a todos os cruzmaltinos. O Vasco passa uma situação difícil há dois anos no futebol, nada que foi prometido eles cumpriram, e o Vasco vai fazendo o desempenho de merda, o que faz todas as equipes da 777 Partners, comandadas pelos cinco continentes, na Oceania, na América do Sul e na Europa. Todas as equipes disputando zona de rebaixamento ou segunda divisão, terceira divisão, obrigando por estar disputando zona de rebaixamento, obrigando por rigorosamente nada. Essa é a empresa vagabunda e a empresa de merda chamada a 777 Partners, comandadas pelo ex-traficante de drogas, Josh Wander. Para terminar o vídeo, ele, o picareta, o mentiroso, o ex-terronatário, o vagabundo, o ex-traficante, Josh Wander. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de sábado a todos e um casaca no coração de todos vocês. Fique agora com o vagabundo e o picareta contando mentiras ao torcedor do vascaíno e eu, esperando com quase 70, 80 anos o Vasco ser campeão com essa empresa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, pessoal. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Our project is not a six-month project or a one-year project or a five-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Transcrição e Legendas Pedro Negri